Estarei à disposição, tá? Agora vou apresentar os painelistas de hoje. Hoje temos o Francis. Francis, por favor, abre sua câmera. Olá, bom dia. Francis é um curso de dirigir no mundo do Brasil. Ele tem muita experiência no setor fotovoltaico. O Francis já trabalha na Canadia. Ele foi responsável pela gestão de produção e participou do projeto em um dos maiores parques solar do Brasil, que é famoso no Piracola. Hoje é responsável pelo projeto do Brasil na Zé Chaves Solar. Bom dia a todos. Bem-vindo. Hoje agradeço muito a oportunidade e assim todo mundo pode participar. Hoje vamos compartilhar e fazer intercâmbio sobre a ideia agora no período especial, como a gente continua indo para frente. Muito obrigado. Obrigado, Francis. Agora é o Diplam. Diplam, por favor, abre sua câmera. Diplam, ele é o diretor da empresa IER, Internacional Energia Renováveis. Ele possui bastante experiências em projetos de energia renováveis. Ele atua desde o desenvolvimento de projetos, até sua construção final. Ele faz gerenciamento entre cadeia de suprimento, fornecedor e investidor. Hoje ele possui muitos projetos em andamento. Além disso, ele está planejando montar um dos maiores centros de distribuição de módulo fotovoltaico no Nordeste. Oi, Diplam. Dá oi para todos. Oi, bom dia. Bom dia. Eu faço parte da IER, é uma empresa desenvolvedora de projetos. Nós desenvolvemos vários projetos, alguns em funcionamento. E temos vários projetos sendo organizados para iniciar a construção nos próximos anos. E vamos compartilhar um pouco com vocês dessa expertise hoje. Obrigado, Diplam. Agora, temos o Thaleson. Thaleson, por favor. Bom dia, Thaleson. Thaleson, ele trabalha no marketing regional da empresa Grow Arts. Ele trabalha na área há muitos anos. E, inclusive, ele já tem experiências em plataformas de vendas e marketing no mercado norte-americano. Thaleson, tá? Oi para todos. Voss, voss. Abre o seu som, por favor. Isso. Muito bom dia. É uma honra estar aqui participando com todos das Ennyshine, os convidados. A gente gostaria de apresentar um pouco mais e aprender mais e mais sobre os desenvolvimentos que a indústria fotovoltaica pode ter aqui no Brasil. Então, muito obrigado ao convite. Obrigado, Thaleson. E, por último, a gente tem o Alexandre, que é o nosso convidado especial de hoje. Alexandre. Bom dia. Bom dia. Eu fico honrado com esse convite. Espero poder contribuir com a minha opinião e colaborar um pouco com esse fórum que a gente está fazendo. Com certeza. Obrigado. Eu vou apresentar rapidamente o Alexandre. Ele trabalha na Proz há mais de 10 anos. E, hoje, ele é o sócio diretor da empresa. Ele tem rica experiência em projetos fotovoltaicos. E é um grande parceiro do nosso Zenchan Solar. Tá? E, último, vou apresentar a QQ. QQ1. QQ1 é a nossa vice-presidente da América do Zenchan. Oi, QQ. Voz. Voz. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua hora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu acredito que você vai ter muitas coisas válvulas por aqui. Enfim seu tempo aqui. Obrigado. Obrigado. Desculpa. Eu esqueci de apresentar o Angel. Angel. Por favor. Você pode abrir sua câmera? Ela está bloqueada. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Tudo bem. Angel também faz o time do Tiburão, tá? Agora sim. Tudo bom, Angel? Tudo bom. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Então, agora, vou passar para o Francis. O Francis vai falar um pouco sobre a agenda de hoje, tá? Bom dia a todos. Bem-vindo. Foi muito feliz hoje. Primeiramente, agradeço a todo mundo por participar, porque agora todo mundo, eu sei, todo mundo está, estou muito corrido, por causa de essa época, está meio delicado. Agora estamos em uma fase. Precisamos de achar a solução para adaptar essa época. E hoje mesmo, temos um assunto, porque hoje é a terceira vez de webinar. Agora vamos falar sobre parte de sistema, sistema solar. Em sistema solar, tem vários, assim, fatores que precisamos de considerar. E agora mesmo, por causa de indústria solar mesmo, é 100%, quase 100%. Vamos considerar 90% dependente de importação da China, porque cadeia de fornecimento, a maioria, são da China. Por isso, agora estamos, e foi, fomos adaptados, pelo, especialmente agora no Brasil, parte de câmbio, está impactando diretamente para parte de importação. E todos os cálculos, precisamos de revisar, de começar a fazer de zero, para revisar tudo, para ver realmente, essa parte de sistema, se é viável. Por isso, agora, a gente precisa ter mais conhecimento. Precisamos de, essa indústria, precisamos de mais pessoas profissionais, especialistas, para participar, para tentar melhorar todos os cálculos de forma correta, e para ter resultado, e para ter resultado, vai para, para a gente poder receber resultado estimado. Por isso, hoje mesmo, estamos convidando todos os especialistas desse parte, empresa IER, empresa CROVAT, empresa PROCESS, todos são especialistas, para, 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 para compartilhar, fazer intercâmbio conosco. E hoje mesmo, primeiro, eu vou apresentar, é, até o tema, é, tópico de cada um. Para a empresa IER, é, senhor Gibran e senhor Anjo, eles vão, vão tocar, assunto de, expertise, e perspectivas para usinas fotovoltaicas. Eles já têm bastante experiência de projeto, desenvolvimento de projeto, enquanto em eólica, tanto em solar. Agora, para eles mesmos, a gente está formando essa parceria, para trabalhar junto, e, para, ah, para, ah, para, ah, para, ah, para, ah, ah, para, ah, ah, para, ah, 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 ah atender. E depois vamos convidar o Sr. Thaleson da empresa Grovati. Grovati é nossa parceria da ZenShine. A gente já trabalhou em vários países juntos e temos essa experiência muito bacana, muito boa. Agora essa vez a gente precisa, Sr. Thaleson, compartilhar. Ele vai tocar o tópico de soluções inteligentes e ele vai apresentar algumas soluções de Grovati mesmo. E no último, vamos convidar o Sr. Alexandre Zamis. Ele é nosso grande parceiro aqui no Brasil e é representando parte da empresa Process Engenharia. E Process Engenharia tem em vários ramos, são muito experiente. A empresa já tem mais de 30 anos já. Por isso, essa vez a gente convidou, a gente tem honrado para convidar. Ele pode compartilhar a importância do design para os projetos fotovoltaicos. Ele pode dar uma orientação para todos nós. Quando para desenhar um projeto, precisa cuidar de várias partes. Parte de combinação entre equipamento com equipamento. também precisamos calcular parte de cada projeto para garantir realmente ele vai trazer benefício dos investimentos. também, tá bom? E agora, primeiro, eu vou convidar, vou deixar tempo para o primeiro grupo, a empresa IER. E durante o webinar mesmo, cada grupo vai tocar assunto. E depois, vamos deixar tempinho, assim, cinco, dez minutos, para quem tiver dúvida, pode deixar sua pergunta. Depois, vamos convidar os palestrantes a ajuda de responder. Muito obrigado. Agora, vamos convidar o Sr. Sr. Dibran e Sr. Andrew, por favor, pode abrir a câmera e o áudio. Muito obrigado. Bom dia. Eu queria colaborar a nossa reunião aí, participar aí, Andrew, também na tela. Nós vamos falar um pouco da expertise que nós temos com relação à definição de um parque, parque solar, né? A gente trabalha com desenvolvimento de projetos solares de grande posse de usinas centralizadas e já desenvolvemos aí projetos de até 403 megawatts pico, né? dividido aí em 10 usinas de 40.3. Esse é o maior projeto que nós temos já ortogado. E, para tanto, a gente tem um equilíbrio que a gente busca nos projetos, né? Para torná-los competitivos e dá a ele uma condição diferenciada nesse mercado que hoje tem muita competição, né? E boa parte desse diferencial está em considerar o layout desse empreendimento, o tipo do terreno que está sendo utilizado, os equipamentos que estão sendo empregados, para que a gente possa chegar ao final do projeto com o menor custo de energia gerado, né? Porque a competição, ela vai em cima do custo da energia, já que desde o início se empregou no Brasil, logo no início, o sistema de leilões, né? E aí o leilão é reverso e, após isso, com essa disparada do mercado livre também, sempre se trabalha em cima do custo da energia gerada. André vai fazer uma apresentação aí mais técnica, passando toda essa parte aí da nossa empresa. André? E aí, por favor, não. Pedi para o Francis liberar a câmera também. Dereck, você pode liberar a câmera de André, por favor? André, pode começar. A sua apresentação está em tela já. Ok. Falta só liberar a minha câmera. Ok, mas pode começar, enquanto isso. Bom, muito bom dia a todos. Hoje, falaremos um pouco sobre alguma experiência e perspectivas para as usinas fotovoltaicas. Eu sou o Andrew, engenheiratricista da IR, junto com o Gibran. Ok. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre conhecimento, né? Visto que estamos aqui para transportar esse conhecimento, gostaria de dizer o que é o conhecimento, né? O ato ou efeito de conhecer é ter a ideia ou a noção de alguma coisa. É o saber, a instrução e a informação. E hoje estamos aqui para compartilhar um pouco do nosso conhecimento e experiência. E desejamos também serenidade e sabedoria para vivermos o nosso presente. Como o Gibran falou, temos alguns projetos pelo Nordeste, usinas de grande porte, concentrando em Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará, tendo eles todos aqui apresentados com potência nominal, sendo os maiores com 360 megawatts nominal, né? Totalizando de projeto mais de 1 giga de megawatt, mais de 1 gigawatt. Antes de começar a falar sobre como determinar e escolher o nosso produto, eu queria falar brevemente sobre como se deu esse mercado, né? Em 1995 foi criado o mercado brasileiro de energia, porém o consumidor livre, que já existe hoje no mercado livre, era um consumidor muito específico, que deveria ter uma carga mínima de 10 megawatts e ser alimentado em tensão de 69 kV, o que era muito específico. No ano seguinte veio-se a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, e consequentemente, com o passar do tempo, foram criadas diversas medidas, resoluções normativas, leis e portarias, que permitiram a criação da energia incentivada a partir de fontes renováveis, a criação da dominação do consumidor especial, a mudança do nível de tensão e também a mudança do nível de carga. E hoje, em 2020, está definido como consumidor especial, todo aquele que tem a carga entre 0,5 a 2 megawatts. A tensão mínima agora é 2,3 kV, e o consumidor especial é aquele que usa energia de fontes incentivadas, como biomassa, eólica, TCH e solar. Já o consumidor livre, ele precisa ter uma carga mínima de 2 megawatts. Com os próximos anos, a tendência é essa carga mínima se reduzir, para que em 2024, qualquer consumidor possa ser um consumidor livre. A diferença também entre o especial e o livre é, no tocante, a fonte de energia utilizada. Bom, quais são os benefícios de ser um consumidor especial? É a redução da tarifa, do uso de transmissão e da distribuição, o TUSTE e o DUSTE. E também depende de cada tipo de usina. Para que o TCH pode ser até 50 megawatts, e as demais podem ser até 30 megawatts. Esses descontos, dependendo de quando foi instalada a usina, você consegue ainda desconto de 50, 80 e até 100%. E o mercado livre de energia, ele tem crescido muito nos últimos anos. De 2018 para 2019, houve um crescimento só em relação aos consumidores especiais de 24%, enquanto os consumidores livres são os consumidores que usam fontes não renováveis, até 4% cresceram de 2018 para 2019. Então, há uma tendência muito forte, você pode observar que o número é bem maior do que o consumidor livre. O especial nos últimos anos tem crescido bastante, principalmente por conta da energia solar fotovoltaica. Em 2013, tivemos o primeiro leilão de energia com a participação da energia solar fotovoltaica, produzida pela empresa de pesquisa energética, a EPE. Neste ambiente, existe uma definição de uma empresa que toma conta da parte estrutural, que é a ONS, o Produto Nacional do Sistema, que aí toma conta desde a geração, transmissão e distribuição até o consumo, enquanto na parte comercial temos a compra e venda através de um ambiente de contratação definido como regular e livre, regulado e livre, controlado pela CCE, a Câmara de Comercia de Ação de Energia Elétrica. Então, qual é a diferença do ambiente livre e do regulado? No livre, o consumidor pode comprar energia diretamente do gerador sem ter que passar pelo comercializador. Já no ambiente regulado, a distribuidora requisita ao governo a criação de leilões para suprir sua demanda. Então, é daí que existem os leilões de energia elétrica. Em relação aos leilões, nos últimos três anos, em relação à energia fotovoltaica, houve sempre um aumento no número de projetos, em especial de 2018 para 2019, um aumento de 21%. Já na parte de geração distribuída, duas normas que alavancaram o mercado de fotovoltaica no Brasil. A primeira foi em 2012, com a criação da geração descentralizada e o uso de energias renováveis para o consumidor. E em 2015, foi aprimorada com algumas melhorias, a possibilidade do autoconsumo remoto e da geração compartilhada. Tudo esse mercado possibilitou a hegemonia na parte de fotovoltaica. Hoje, a quantidade de usinas de geração distribuída, 99% é a geração fotovoltaica. E em potência, ela atinge em torno de 94%. E neste ano, em 2020, nós temos, em relação ao ano de 2018, uma superação de 52%, atingiu o volume de 100%, ainda superou 52%. E já em relação ao ano de 2019, passado, o ano de 2020 já atingiu 46% do equivalente a ele. Então, embora estamos no quarto do ano, um terço do ano, desculpa, já atingimos 46%. Então, qual é o primeiro pontapé para o projeto de fotovoltaica, de uma usina fotovoltaica? É saber qual é a finalidade do projeto, se é para o mercado livre, se é para o leilão, se é para a geração distribuída. Por quê? Porque dependendo de qual for, você vai ter um período para a instalação desse projeto. O mercado livre tem um tempo médio, o leilão um tempo maior e a geração distribuída um tempo menor. Isso é importante para que a gente consiga definir melhor um custo menor, com uma eficiência e qualidade elevada. Lembrando que para usinas, o custo do módulo fotovoltaico, dos módulos fotovoltaicos, representa 40% do custo de uma usina. Então, como é feita a escolha desse módulo? A gente sempre procura o melhor custo de energia, de venda de energia, procurando verificar a eficiência, quais os benefícios que vamos ter e depois analisando qual o melhor custo e eficiência. Então, na parte de módulo fotovoltaico, existe uma revolução tecnológica frequente. Então, ano após ano, novas tecnologias vão surgindo, novas ampliações e melhorias vão surgindo. Existem diversas tecnologias de módulo fotovoltaico, mas para o mercado de leilão, o mais consagrado é o monocristalino. Enfim, número de células crescente, tensão máxima também crescente, tudo isso visando diminuir perdas e melhorar a eficiência. Outra tecnologia que tem crescido também é o hotspot free, que é utilizado mais para casos de geração distribuída. Além disso, foi otimizado o processo anti-PID, o surgimento de modos bifacial, o double glass, o incremento da eficiência, o surgimento da meia-célula, o revertimento de grafeno, como é o caso da tecnologia da Zenshine, que possibilita a diminuição de perda por sujeira, passando de 3% para 1%. Embora seja uma redução de 2%, para uma usina significa bastante. Além disso, surgimento de células multibar e também o PER. Tudo isso garante várias análises para fazer em relação ao módulo. Após a análise do módulo, você precisa também escolher a sua estrutura. Existem 3 grandes estruturas. O fixo, o rastreamento de um eixo e o rastreamento de dois eixos. Nos últimos leilões, a hegemonia tem sido o rastreamento de um eixo. Por isso que no Brasil é o melhor custo-benefício. Após a definição da estrutura, também é definida a string box. De acordo com o seu grau de proteção, que ela vai ficar ao céu livre, a característica de monitoramento, o número de entrada, proteções e a tensão máxima de acordo com o que está planejando. Após isso, você precisa também definir os inversores. Então, a gente preocupa com eficiência, com o grau de proteção, com a potência máxima de entrada, se ele possui softwares de gerenciamento de desempenho, a tensão máxima de entrada também, e se ele já vem com o eletrocentro ou não. Tudo isso é levado em conta para a otimização do processo, do projeto. Após toda a escolha do módulo suposto string box inversores, é possível formatar uma unidade geradora, que é um conjunto de equipamentos que está eletricamente combinando para que eu consiga reproduzir ele em série dentro da minha área disponível. Então, aqui vamos usar um exemplo de um módulo com 490 watts pico, com bifacial, essa tensão de circuito aberto dele, com esse coeficiente de tensão de circuito aberto, as dimensões e a tensão máxima dele. A gente precisa basicamente disso para poder selecionar o nosso inversor. A gente procura no inversor um inversor com alta eficiência, que seja com um custo atraente. Se ele houver um eletrocentro acoplado, já diminui diversas dificuldades, porque já vem tudo dentro de um contêiner. A gente tem que verificar também o número de entradas para esse inversor, a potência máxima e nominal, a tensão máxima e a tensão de saída. No caso desse aí, como o inversor é acoplado, ele já sai em média a tensão de 34,5 mil volts. Então, verificando o módulo que a gente selecionou, o coeficiente de temperatura de circuito aberto dele é menos 0,29% por K. E, considerando um caso muito típico para a região nordeste, a temperatura mínima absoluta é aproximadamente 15 graus. Escolhemos um módulo com a tensão máxima de 1.500 e a tensão de circuito aberto dele em 54,8. Lembrando que a tensão máxima é a tensão tanto do módulo fotototal quanto do inversor. Assim, temos como resultado que 26 módulos em sério seriam suficientes para atender a tensão, atingindo em torno de 1.466 volts. Estando bem alinhado com a temperatura, com a tensão máxima do módulo e do inversor. Definido a 26 módulos pela série, nós podemos verificar qual é a potência dessa série. Ela atinge 12,74 kW pico por série. Mas, por exemplo, nós precisamos que o inversor seja de 3 MW. Então, por padrão, estamos utilizando um ratio de aproximadamente 1,3. O ratio rate seria a potência de entrada dividido pela potência nominal do inversor. Então, a gente coloca até 30% a mais para que a eficiência dessa geração seja elevada. Então, considerando 30% da potência nominal a mais, seria necessário 306 séries. 36 séries com 26 módulos em série. Totalizando aproximadamente 3,9 MW pico. Definimos assim a potência de entrada. Podemos também definir o rastreamento, a estrutura. Nesse caso, vamos usar uma semelhante à figura que seria de um eixo com 2V. O que seria 2V? 2V seriam dois módulos na vertical. Exatamente como está na figura. Então, já conseguimos definir a quantidade de módulos em série, o número de séries necessária para atingir 1,3 de ratio e qual seria a estrutura. Feito isso, definimos qual é a estrutura, sabemos qual é a dimensão do módulo. Vamos aperfeiçoar o tipo de rastreamento. Em geral, se usa mais ou menos 60 graus de variação, de liberdade. E essa mesa, ela pode ser adaptada de acordo com o fabricante. podendo ter mesas suportando uma string ou mais strings. E precisamos também nos preocupar com a largura que vai ter em relação ao módulo na horizontal. Porque quando ele inclinar, vai ficar com uma altura pelo menos de 30 centímetros acima do nível do solo para que o lado bifacial tenha um aproveitamento melhor. Então, com as 306 séries em paralelo com a tensão máxima até de 1500, um inversor com até 24 entradas como foi mostrado, nós podemos definir a string box. A string box pode ser utilizada, por exemplo, uma de 17 entradas e seriam necessárias 18 string boxes, respeitando também a tensão máxima de 1500. Observe que poderia ser o inverso, poderia ser uma string box de 18 entradas com 17 string boxes. Por que não é interessante? Porque quanto menos entradas tiver na string box, eu vou ter uma corrente menor e consecutiva. E assim por diante, uma perda menor por efeito gel. assim, temos geral como resultado uma série com 26 módulos, um número de séries de 36, um rate de aproximadamente 1.3, um inversor com 24 entradas, uma string box com 17 entradas, sendo necessário 18 unidades string box e um total de 7.956 módulos para essa unidade geradora. A partir de então, partimos para o preenchimento da nossa área poligonal, nosso polígono, para ocupar o máximo de área possível na nossa usina. Então, aqui está em destaque umas unidades geradoras e estendemos isso para toda a nossa área disponível para ocupar a nossa usina. Assim, temos a definição do nosso layout. em paralelo a isso, são feitos os diagramas dielétricos, tanto da parte de ligação das séries, quanto o detalhamento das string boxes e suas entradas, quanto o detalhamento do inversor e seu sistema de proteção, quanto também os arranjos disponíveis para a string box junto com as séries e, por fim, o modelo básico de uma unidade geradora. Cada unidade geradora serão combinadas, dependendo de qual for o projeto, para que seja encaminhado um circuito para a subestação coletora da nossa usina. Lembrando que na usina é preciso também fazer todo o dimensionamento da parte de cabeamento entre módulo e string box e inversor com o seu eletrocentro já em média tensão para a subestação coletora. Além disso, o dimensionamento do transformador da subestação, toda a parte de linha de transmissão até o ponto de subestação selecionado para conectar no sistema interligado. Acho que era isso. Eu queria agora passar a palavra para a Gibran. quando ele vai falar sobre perspectivas e resolvimento. Obrigado, André. Toda essa parte que o André passou é extremamente importante a gente aqui, nós da IER, a gente dá uma importância muito grande a essas definições, porque delas é um é 50% de definição para um projeto que vai ser realmente capaz de concorrer no mercado e de ter um diferencial. Definir bem o layout em cima de todo aquele esquema que o André colocou, definindo bem os parceiros que você vai ter para te fornecer os equipamentos, te fornecer os painéis solares, te fornecer os inversores e toda a parte de equipamentos do complexo para que você possa ter uma energia num preço muito interessante, mas também uma qualidade que traga eficiência a essa geração. Nós temos um mercado pela frente, nós vivemos um momento agora de planejamento, vamos dizer assim, esse momento que nos foi dado, esse tempo que nos foi dado agora para pensar, para planejar, para definir novos negócios, então é um tempo para justamente ver se os nossos projetos estão sendo bem competitivos, se a gente está escolhendo as áreas corretas, as áreas que nos dão melhor condições de competir, locais que realmente tenham uma irradiação melhor, um local mais plano que nos dê condições de fazer um projeto que tenha um custo de implantação mais barato. Eu acredito muito numa retomada muito forte do mercado, como onde eu passo ali logo no início da apresentação, a parte de legislação, nós temos um crescimento muito grande do mercado livre, o mercado livre ele é incentivado para energias renováveis, a energia solar no meu ponto de vista é a única tecnologia hoje que dá para se fazer rápido, então num momento de crescimento do mercado a gente tem como atender essa demanda com a energia solar e também temos essa oportunidade de estar junto da Zen Shine com a parceria bem interessante, uma empresa que se mostra muito séria com equipamentos de qualidade, com a garantia bem colocada, uns prazos bons de garantia, com uma tecnologia diferenciada com relação ao grafeno, que melhora bastante a longo prazo a questão da eficiência da usina, então a Grovato também a gente já estudou aqui alguns equipamentos também, acho que são fornecedores muito interessantes para o mercado e esse é o momento justamente de a gente se preparar para essa retomada da economia, após tudo isso que está sendo vivido hoje acabar, vai ter uma retomada e eu também quero aproveitar aqui o momento e parabenizar a Zen pela iniciativa de estar fomentando essa preparação desse grupo para uma possível retomada depois dessa crise. Nós ficamos à disposição para perguntas e agradecer o tempo de todos. Oi? Alô? Obrigado, Gibran. Obrigado. E agora vamos continuar o webinar de hoje. Darlison, por favor. Tudo bom? Tudo bom? Darlison vai falar um pouco que o tema ter será solução inteligente de co-watch. Perfeito. Pessoal, um bom dia. Vocês estão conseguindo ver a minha tela compartilhada? Sim. Ótimo, vou colocar no modo apresentação. Então, um bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Zen o que o Gibran falou e eu acrescento que eu acredito muito mesmo nesse potencial do crescimento da energia solar voltando dessa crise, na saída dessa crise. Então, é muito importante sim que a gente possa comentar e apresentar soluções com custo-benefício muito bacana para os brasileiros. Então, vamos lá apresentar um pouquinho da Growatt para vocês. Hoje, eu vou dividir em quatro tópicos a minha apresentação. Eu vou começar conhecendo um pouco mais da Growatt. Em seguida, eu vou falar mais dos nossos inversores off-grid e vou falar também dos nossos inversores on-grid, o diferencial deles, o porquê que eles são chamados da nova série inteligente de inversores on-grid. E, para finalizar, eu vou dar umas referências globais. Então, hoje eu vou falar bem rapidamente. A Growatt foi fundada no ano de 2010 e já em um ano de empresa ela se tornou a empresa número um em exportações de inversores na China. No ano de 2014, a Growatt foi a empresa primeira da área solar a desenvolver um inversor com mais de 99% de eficiência. E, no ano de 2018, a Growatt já tinha exportado mais de 1 milhão e 300 milhões de inversores no mundo. Já em 2019, ela foi considerada a top 3 em inversores monofásicos. Muito interessante da Growatt é que o nosso time de pesquisa e desenvolvimento está sempre focado em inovar. Então, a gente traz isso dos nossos inversores, inovações. Todo ano que passa, 10% do lucro da empresa desde a sua fundação em 2010 é destinado à pesquisa e desenvolvimento. Por isso, a gente chamou a atenção desse fundo Sequoia. No ano de 2012, esse mesmo fundo que investe na Apple, no YouTube, no Google, na Cisco, eles cresceram o olho e viram o potencial nessa empresa solar. E a gente é a única empresa do ramo solar que tem investimentos desse fundo Sequoia. Então, eles colocaram milhões de dólares por quê? O que a gente tem em comum com essas grandes empresas? A gente tem a busca de inovação. O nosso foco é fornecer a melhor solução para todos os nossos clientes. E nesse momento, a gente está focando muito no Brasil. E todos esses investimentos, eles geram o quê? Conquistas. Então, já no ano de 2018, a gente saltou de sétimo para terceiro com a companhia que mais exporta inversores monofásicos. E na China, um detalhe interessante é que nos inversores residenciais, a cada três inversores residenciais instalados na China, um é Grovat. É muito legal falar disso porque a gente sabe que apesar do grande crescimento do Brasil, a China, ela é um país que está crescendo, que cresce muito a cada ano que passa, superior a todos os outros países. E lá nesse país, a gente já é muito consolidado. Então, a gente quer trazer isso para o Brasil. Então, está aí alguns prêmios de reconhecimento da Grovat. Esse inversor Série Max, ele foi considerado o melhor inversor comercial da indústria. Ele é um inversor extremamente inteligente. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês um lançamento que a gente está fazendo para o mercado brasileiro, não só para o mercado brasileiro, mas para o mundial, do Max, que vai ter sete MPPTs. E já esse Max, com seis MPPTs, que facilita em qualquer tipo de instalação, qualquer obra, qualquer terreno, os seis MPPTs, ele tem a máxima eficiência da categoria. Ele é um inversor que ganhou prêmios da TUV, da Holanda, ganhou prêmios da Associação Federal de Energia e Água, da Alemanha. E a Grova vai ter essas premiações dos mercados aonde quer que ela vá. Mesmo sendo Europa, por exemplo, que é um mercado consolidado. Então, a gente vai trazer todas essas tecnologias e mostrar melhor para vocês. E a gente reconhece que para crescer em um país onde a gente está entrando, a gente precisa de parcerias para se concretizar e crescer. Então, agora a gente tem uma honra de trazer para o Brasil uma parceria que a Grova já tem com a ZN Shine no exterior e hoje a gente definitivamente vai estar mais próximos aqui no Brasil também. Então, muito obrigado a todos. E eu gostaria de ter mais parcerias, gostaria de conversar mais com o Gibran. Então, é muito interessante mesmo esse Ebron. Então, a gente tem parcerias com o Greener, com o Portal Solar, Abre Solar, Cano Solar. Temos parcerias com alguns distribuidores no Brasil e assim queremos crescer. Então, vamos lá um pouquinho da visão geral dos nossos inversores off-grid. A gente sabe que os inversores off-grid existem vários e inúmeros casos para que eles se encaixem. Então, existem casos sem nenhum suporte na rede. A gente sabe que no Nordeste, no Norte, existem alguns locais que não tem nenhum suporte da rede. Então, ali se encaixariam os inversores off-grid. combinações de diferentes fontes energéticas, se você quer usar em conjunto com também gerador a diesel. Enfim, são inúmeras as possibilidades. Lugares onde a rede não gera uma confiabilidade dependendo do que você tem na sua casa ou no seu mercado ou no seu negócio que você não pode ficar sem energia e não tem essa confiabilidade da rede. Então, os inversores poderiam funcionar como um inversor de backup. Temos tecnologias da faixa de 3 a 30 kW para inversores off-grid. Então, temos aí os inversores 3.000, 5.000 TL, LVM, temos o HVM que é para uma tensão um pouco maior, o LVM é para uma tensão um pouco menor. O SPF 5.000 ES a gente espera já em 2020 estar no mercado brasileiro. Ele é um inversor que veio para inovar que é a marca da Grova e está sempre inovando. Então, esse inversor SPF 5.000 ES o que ele tem de diferente? Ele funciona sem bateria. Ele funciona extremamente, não precisa de bateria, funciona perfeitamente. E temos também os inversores com transformador SPF 4.000, 6.000, o DVM, o HVM e todos esses inversores funcionam com os dispositivos de monitoramento Wi-Fi F e o GPSF. Então, o Wi-Fi F é para quem tem mudem, se você tem um sinal de Wi-Fi, o GPSF é se você vai colocar um chip. Então, os inversores da Grova, de todos eles, têm essa fácil comunicação, de você poder avaliar como que está a produção no momento. Esse é o nosso diferencial, não somente do off-grid, mas também da nossa linha on-grid, que eu vou apresentar para vocês em seguida. Então, esse inversor LVM SPF 3.000, ele tem a possibilidade de split phase. Você pode conectar outro inversor SPF 3.000, ele vai ter 6.000 watts de potência e ele possibilita que ele não seja só de 120 volts, aí ele passa a ser 230 volts. Então, esse é um dos nossos diferenciais dos nossos inversores. Esse inversor SPF 5.000 ES, ele tem a possibilidade de estar funcionando sem a bateria, né, que é para inovar mesmo. Temos esse inversor SPF 4.000, 6.000 T, DVM, que ele tem transformador, então é para deixar claro que também temos inversores com transformador dependendo da área, se você precisa da partida em algum motor, tem algum tipo de serviço diferente, temos também inversores com transformadores que possibilita, possibilita esse tipo de função. Então, todos os inversores nossos off-grid, eles têm uma configuração de prioridade de saída, né, que no nosso webinar na semana passada a gente explicou mais detalhado, hoje eu só vou passar por cima, mas temos como colocar o solar como prioridade principal, temos como colocar a rede como uma prioridade principal, temos como colocar a bateria como uma prioridade, enfim, os nossos inversores têm a tecla OLED que permite qualquer tipo de mudança nessas configurações. E assim como eu falei, todos eles têm um dispositivo de monitoramento, né, seja Shine Link, Shine Wi-Fi, todos eles são conectados a um aplicativo, seja no celular ou no servidor. O que que isso faz? Isso possibilita que tenha uma redução de custos na manutenção, né, essa é a ideia da Grovat com a nova geração, é reduzir a manutenção e aumentar a eficiência, diminuir o custo, né, um custo-benefício muito bom com uma eficiência muito alta. Essa é a Grovat, é isso que faz com que a gente cresce tanto, mesmo estando 10 anos no mercado, né. Então, tá aí. Eu coloquei isso como exemplo, a gente peguei no dia 28 de abril pra vocês verem numa tarde o que estava sendo produzido pelo solar, o que a bateria tinha guardada, né, o que era o consumo das cargas da casa e o que estava sendo utilizado na rede. Nesse momento, zero energia vindo da rede, né. Então, você pode acompanhar minuto por minuto as alterações e o que está passando, né, no seu sistema. Então, vamos lá, entrando na nova geração de solução on-grid, né. Então, a Grovat, ela se configura realmente, é, a maior residencial na China, a número 3 inversores monofásicos, a gente é muito confiável nos nossos inversores on-grid. Então, o que a gente traz como pilares, né, a estabilidade desses inversores, né, a eficiência e a inteligência deles. Todos eles permitem essa comunicação igual mostrei anteriormente, né, e eles têm geralmente, alguns desses inversores têm a máxima eficiência com qualquer concorrente, como a gente vai ver mais pra frente. E o Max é simplesmente o melhor inversor comercial da indústria, com prêmios vindo da Holanda e da Alemanha, né. Então, tá aí. Essa era a nossa linha de 2019. Em 2020, a gente inovou, mudamos também o design dos nossos inversores, acrescentamos essa linha verde para tropicalizar um pouco, pensando no mercado brasileiro em si. Então, a gente vai ter esse lançamento no ano de 2020 ou no de 2021, um Max com 185 a 253 kilowatts, né. Então, ele vai vir com 7 MPPTs, com uma possibilidade de overload que passa de 1.5, né, da potência que você vai instalar nos módulos para poder conectar com esses inversores. Então, são inversores extremamente inteligentes e com ótimo custo-benefício, facilitando na manutenção e facilitando na configuração. Todos são tela OLED, né. Então, você, no clique, pode simplesmente configurar. Então, por que a Grovat lidera nesses inversores da nova geração? Qual é o nosso diferencial, né? Então, vamos lá. A Grovat, em todos os seus inversores, ela utiliza um material de policarbonato. Esse material de policarbonato, ele é o mesmo material utilizado em turbinas de aviões, né? É o mesmo material utilizado na indústria automobilística de alta performance. Então, uma Lamborghini utiliza o mesmo material que a gente utiliza nos nossos inversores. Isso faz com que ele seja muito mais leve, muito mais simples para movimentar e ele também é antirretardante de chamas, né? Esse material evita que tenha sobreaquecimento, né? Isso é um algo muito bom nos nossos inversores Grovat, né? Então, a nossa linha Min, ela possui uma interface muito bacana, bonita, né? Eu conheço muitas pessoas que olham e falam a cara, realmente é bonito e além de bonito, ele tem uma ótima eficiência. Então, essa linha vai de 2.500 watts a 6.000 watts, a linha TLX, né? Com os monitoramentos já incluso, ele possibilita uma relação CC-CA de 1.4, esse inversor ele possui duas MPPTs, né? E um DPS-CC tipo 2, que é a tua proteção, né? Também contra raios, que no Brasil a gente sabe é um dos países que mais tem raios. Então, ele está realmente preparado para todos esses tipos, todo caso, toda situação. Então, colocando aqui, eu não coloquei com respeito os nomes das empresas, mas a nossa eficiência da Grover nesses inversores MIM ultrapassa a eficiência das concorrências, né? Além, pessoal, isso eu quero frisar, além do custo-benefício, né? Geralmente, quando a gente quer comprar algo, a gente quer, o que a gente pensa primeiro de tudo é a qualidade. E geralmente, a qualidade está associada com o valor. Então, esse valor, quase sempre, ele é o mais alto. A Grover vem para quebrar esse paradigma. Ela vem para ser um custo abaixo de muitos com a qualidade superior. Isso é Grover, pessoal. É por isso que é Powering Tomorrow o nosso lema. É iluminando o amanhã, buscando inovar com o melhor custo-benefício aos nossos clientes, né? Então, essa é a nossa linha MAC TL3, né? Vai ter de 50, 60 e 70 kW. Ele tem 3 MPPTs, 12 entradas CC, uma eficiência perto dos 99% e uma overload em relação CC-CA, né? De 1,3. E ele é um inversor de 380 volts. Mas a gente, pensando no mercado brasileiro, como eu falei, estamos sempre inovando, nunca deixando para trás nenhuma possibilidade. A gente tem também o MAC de 20 a 36 kW. Ele tem uma potência reduzida, embora a sua tensão de trabalho é de 220 volts, pensando em algumas regiões do Brasil. né? Então, em relação à eficiência e MPPTs, ele é muito parecido com o MAC que eu apresentei anteriormente. E voltando a falar dos nossos modelos da série MAX, né? Esse modelo, ele tem o MAX de 50 até 80 kW. No ano passado, a gente veio para o Brasil com força para o mercado, a gente pensou, pô, mas a micro geração vai até 75 kW. Por que não criar um MAX com 75 kW? Então, tá aí. A Grovat não fica para trás. Criamos o MAX de 75 kW no ano passado para que ele se encaixe dentro da micro geração. Sabemos que tem uma diferença até 75 kW na forma de fazer o sistema ou toda a obra, né? E muda a partir de 75 kW que se enquadra com uma mini geração, né? Então, temos também esse inversor dentro dessa possibilidade. Então, o que é esse inversor da nova geração, série MAX, né? Então, é esse alto rendimento, um alto número de MPPTs, com uma possibilidade de duas strings por MPPTs. Então, ele facilmente pode se encaixar em encostas, como vemos essas obras, em telhados irregulares, né? Ele é um inversor realmente muito inteligente, né? Que permite essa variabilidade nas instalações. Então, vamos falar um pouquinho mais das nossas referências globais, né? Para finalizar, hoje a gente não tinha muito tempo, mas a gente tem montado o webinar semanalmente. Novamente, eu gostaria de agradecer o pessoal da ZN Shine, né? Mas, a gente vou disponibilizar e-mails, tá? Depois das referências globais. Gostaria de mostrar um pouquinho mais para vocês algumas referências. Então, a Grovat tem 17 gigawatts já de capacidade de inversores instalados pelo mundo. Mais de 1 milhão e 200 milhões de sistemas residenciais no mundo são inversores Grovat. Aí temos fotos da Itália, essa última é já no Brasil, né? Com a faixa verde. Então, estamos tendo bastante instalações, o feedback é muito positivo, estamos tropicalizando toda a nossa linha de produtos Grovat, né? Com os nossos manuais todos em português, os data sheets, a maioria estão em português, o site é em português. Estamos facilitando para que vocês possam entender um pouco mais da empresa. então, temos aí uma instalação na China, né? Que é sobre a água, provando que esse inversor é pau para toda obra, ele pode estar em área com um pouco mais de umidade, pode estar em muito frio ou calor, por mais que a variação de temperatura no Brasil não seja tão assim, né? Grande, mas tem lugares no norte com altas temperaturas, os nossos inversores funcionam perfeitamente. Temos essa obra de 1 megawatt na Holanda. Temos esse caso num posto no Brasil que ficou bem interessante, foi muito bem feita a instalação, né? Com três KTL3 em série, que era a nossa linha de 2019, né? Temos Max instalado até em Chernobyl, pessoal, onde aconteceu aquele desastre nuclear, provando que a energia solar é a solução. A energia solar, não importa o que aconteça, venha coronavírus, pode vir o que for, o sol tá lá todos os dias produzindo energia pra que a gente dependa o mínimo de terceiros, da rede, de qualquer coisa. Então tá lá os casos dos nossos inversores, temos casos de inversores em série, igual apresentei o LVM com 15 kW, temos esses casos na China, temos esses casos em Maringá, muito bacana, ali é um local de testes nosso, a gente instala, coloca, altera todas as configurações, os engenheiros nossos da Groot vêm pra Maringá, a gente faz todo tipo de teste nesse local, temos inversores on grid conectado também com a instalação com inversores off grid, com a bateria Dynes, que a gente tem uma parceria de lítio, então a gente tá aqui, focado realmente no Brasil, promovendo treinamentos e tudo mais, então tá aí um outro caso bem bacana que é nessa aldeia indígena um inversor off grid, essa aldeia indígena ela não tem nenhum acesso à rede, então eles pensaram no nosso inversor justamente pela possibilidade de monitoramento à distância, não precisar ficar se locomovendo lá todo momento, ali embaixo tem duas baterias Dynes de lítio, então o que que instalou nessa aldeia indígena pra promover energia pra uma UBS, uma rede de saúde para esses índios da região, né, então a Grovat se alegra de estar facilitando a vida de muitos com seu ótimo custo-benefício e com sua alta eficiência, né, então é isso pessoal, pra mim é uma honra poder estar participando desse webinar, eu pude apresentar um pouquinho da Grovat e dessas soluções inteligentes da Grovat como a nossa série Max, nossa série Min, a nossa série Mac, então muito obrigado mesmo pessoal, é uma honra, tá, eu gostaria de me aproximar mais e mais de cada um de vocês, né, é o foco da Amigos que Somente, está sempre Powering Tomorrow, né, então está aí meu e-mail pra quem quer o meu contato, eu sou mais a parte de marketing, também o Guilherme, temos também o Luan, que eu não coloquei o e-mail, mas está aí os nossos e-mails pra que vocês possam ter total comunicação conosco, tá bom? E é isso aí, muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Talisson, muito boa a sua apresentação. Obrigado. Aqui no debate tem algumas perguntas, só que a gente vai continuar nosso webinar e no final do webinar vamos responder juntos, tá? E agora vamos convidar o Alexandre da process. Alexandre? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você quer compartilhar a tela? Você compartilha pra mim? Tá, eu tô pra aí, tá? o caso, o caso, o caso. É, o senhor Alexandre, você lá, agora consegue compartilhar a tela? porque... consegue compartilhar pra mim aí? Deixa eu ver. porque... tem que ir aqui, travou, deixa um momento. Vamos conversar. Sim, pode ir. Tá, pode ir. Pode começar. Tá bom, obrigado. eu vou apresentar, eu sou Alexandre, sou dos sócios hoje, sou comercial da empresa. A empresa, ela foi fundada em 89, uma empresa que já tem 31 anos no mercado. A gente se define como uma empresa desenvolvedora de tecnologia no Brasil, uma empresa de engenharia e uma construtora, uma construtora epecista. Civil também se for pra indústria, a gente só trabalha focado na indústria. Em tecnologia, a gente tem desenvolvido alguns projetos bastante interessantes no Brasil. Então, pra dar alguns exemplos pra vocês, a gente tem desenvolvido o submarino nuclear brasileiro, que é a sala de controle desse submarino é projeto Process. No Butantan, a gente fez um projeto de controle ambiental, um sistema de exaustão das câmeras do vírus do influenza. Toda a parte de abatimento, toda a parte de segurança desse sistema. Passa pra mim, por favor, pro segundo slide. Toda a parte de abatimento do vírus do influenza e esses controles de segurança são projetos nossos. A gente tem um projeto interessante desenvolvido pra Vale. A Vale, ela consome 2% de todo o diesel do Brasil. Ela tem muitas locomotivas pra transporte de minério. Então, é muito interessante pra Vale conhecer as melhores soluções, as melhores misturas, os blenders de combustível. Então, a gente desenvolveu pra Vale, tá em São José dos Campos, no centro tecnológico, um sistema onde ela pode comparar através de fenômenos, da análise de fenômenos elétricos, ela pode comparar entre 8 combustíveis e entre a mistura desses 8 combustíveis em diversas proporções. Qual é aquele que é mais econômico e depois quais são os efeitos reais nos motores, a gente acopla motores de locomotivas, qual é o efeito real nesse motor do blend de usado. Então, a gente roda lá um milhão de quilômetros numa velocidade bastante alta que não seria possível fazer na prática em 40, 60 dias a gente consegue diagnosticar dado um determinado blend de combustível quais são os efeitos nesses motores. A gente também tem alguns desenvolvimentos de protocolo de comunicação porque a gente percebe que em várias plantas industriais você tem diversos fabricantes que ao longo da vida dessa planta vão instalando seus equipamentos e a gente desenvolveu então alguns protocolos que são nativos, eles entram nos equipamentos e eles conseguem numa rede única se comunicaram mais que isso eles conseguem levar o que a gente chama de SOI que é o sequenciamento ordenado dos eventos então é mais ou menos o que aconteceu lá na P36 que afundou porque a gente não sabia qual foi o primeiro evento que aconteceu a gente teve uma enxurrada de 5 mil eventos e até que a operação da plana de identificação que estava acontecendo ela adernou e afundou. então esse sistema impede e facilita a identificação de eventos na sua sequência ordenada de milissegundos nos diversos equipamentos dessa planta e a gente tem isso instalado em Petrobras a gente tem isso instalado em plantas termoelétricas Bom em relação ao que a gente tem feito no mercado como engenharia e construção a gente tem participado muito de plantas hidrelétricas grandes então Itá por exemplo é uma planta de 1.5 giga Machadinho de Moraes também lá no Rio Uruguai é 1 giga e diversas PCHs então a gente participa fazendo parte da engenharia a gente participa eventualmente de forma consultiva resolvendo algum problema Petrobras recentemente teve um problema que ela não podia demolir um prédio que ficava numa base no Amazonas por proteção ambiental uma vez demolido o prédio ele não podia ser reconstruído então a gente participou desse projeto junto a Petrobras fazendo toda a análise estrutural suportação estrutural identificando quais eram as as trocas de perfis estruturais do prédio e readequando ele sem que ele precisasse ser demolido isso como um exemplo do que a gente faz a gente tenta se posicionar sempre onde a gente acha que o mercado tem menos concorrência e onde a tecnologia é mais importante do que efetivamente o preço em térmicas a gente tem projetos importantes dentro da térmica do governador Leonel Brizola uma térmica de 100 mega candeias são 32 máquinas de 2 mega cada então são 64 mega fundamentalmente os nossos maiores e mais clientes de mais longa data são Votorantim Grupo Neonergia Petrobras Grupo Fabin esse é o perfil da Proces Engenharia eu vou falar um pouco de solar passa para mim por favor um slide em solar eita não o último obrigado um pouquinho mais para frente dois para cima mais um esse aí em solar a gente o nosso caminho foi traçado há muito tempo a gente começou a prestar atenção em solar no mundo em 2010 ainda era quase incipiente essa sensação de que haveria no Brasil o mercado do tamanho que existe hoje em 2010 a gente fez um acordo com uma consultoria com a Politécnica Suíça para entender como é que estava sendo o desenvolvimento do mercado global de energia solar fundamentalmente Europa Estados Unidos e China a gente ficou com essa consultoria durante dois anos de 2010 a 2012 quando veio a 482 aqui no Brasil a gente já tentou participar um pouco estávamos presentes na Fiesp participamos de algumas discussões enfim a 482 veio veio bem a gente entende que é uma norma que já veio bastante interessante mas ela tinha em relação ao nosso modelo de negócio ela tinha alguns pontos que precisavam ser melhorados a Proces decidiu não trabalhar em usinas muito pequenas e também não muito grandes então trabalhar dentro do mercado de rede em usinas estão entre 1 e 5 mega a gente então hoje ainda não trabalha em ACL e por decisão estratégica a gente não faz telhado não é que nunca fez já fizemos logo no começo para entender como funcionava isso entre 15 e 17 quando de fato a gente entrou no mercado de solar como EPC e desde 17 então a gente entendeu que a partir da normativa 687 a gente tinha um ambiente favorável e depois da gente ter estudado bastante esse mercado como ele vinha se desenvolvendo a gente entendeu que devia começar a participar de forma mais ativa folheia para mim direto para a terceira por favor para a terceira para o terceiro slide vai para o mapa para mim mais um mais um este aí então 18 e 19 que foram os anos em que a gente e 20 mais 20 com a pandemia mas 18 e 19 que foram os anos em que a gente começou a atuar a gente executou esses 106 mega hoje um pouco mais em 2020 a gente tem aí um pouco 10, 12 mega que já foram comercializados todos esses todas essas plantas então são solo todas essas plantas elas são para GD são distribuídas então a gente vê Minas com 60 mega por exemplo mas pode folhear para mim também coloca na próxima isso são diversas plantas tipicamente a gente vê bom sucesso ali é uma planta de 1.3 mega a gente vê Lavras é uma planta de 6 mega e meio pico desde fora são duas plantas cada uma de 6 mega e meio pico enfim um conjunto de plantas solares que a gente vem conseguindo construir com estruturas fixas e com estruturas móveis com trackers em relação a design a gente entende que uma planta solar se comparado a um processo industrial é uma planta relativamente simples os maiores desafios numa planta solar eu entendo que sejam os desafios de logística de planejamento e os desafios de ter bons acordos com bons fornecedores então por opção da empresa a gente só trabalha com fornecedores de primeira linha quando eu digo primeira linha eu digo os fornecedores que a gente considera que são nata premium do mercado mesmo então módulos absolutamente tem que ser T1 nos pontos de vista a gente sabe que em telhado no Brasil algumas integradoras estão começando a usar módulos de segunda linha ou ainda que sejam bons módulos eles não são T1 Bloomberg o que que acontece a Bloomberg ela desenvolveu essa metodologia de classificação de classificação dos módulos levando em consideração só não só a qualidade hoje que os módulos apresentam mas o quão resistente pode ser a empresa que fabrica esses módulos durante o seu período de garantia então qual é a probabilidade de uma empresa que dá 25 30 e a gente já vê módulos com 35 anos de garantia estar viva daqui a 25 30 e 35 anos de garantia para honrar essa garantia eu acho que fundamentalmente é essa a preocupação que a gente tem que ter com o cliente não se justificam módulos que não sejam T1 no mercado brasileiro a diferença de preço ela é muito pequena ela chega a ser em relação a preço FOB na China 1 cento de dólar para o Wattp não mais do que isso talvez 1 cento e meio então não existe essa justificativa para se usar um módulo que não seja T1 em relação a eletrificação inversores trafos e painéis o que eu posso dizer é que a gente só trabalha com inversores e com soluções de eletrificação que tenham presença nacional e que tenham assistência técnica nacional por quê? porque ainda que existem marcas muito importantes no mundo nós temos de experiência própria que a deficiência do atendimento da manutenção dessas marcas impacta não só na produção do cliente mas na imagem da empresa e como a gente percebe que o mercado solar ele funciona muito por referência ainda que em usinas grandes de 5 mega a gente tem a sensação de que uma usina bem instalada com um cliente satisfeito gera uma probabilidade muito alta de outro cliente ao consultar aquele que está satisfeito fechar com você independente de preço ou levando em consideração uma vantagem técnica mesmo que o preço seja mais alto então a assistência técnica pós-venda é tão importante e eu diria que talvez mais importante do que o tamanho da empresa então uma assistência rápida uma assistência com qualidade técnica é muito importante eu diria também que as parcerias são importantes então escolher determinadas marcas e não comprar sempre pelo melhor preço hoje eu tenho um produto que está em oferta eu vou comprar esse produto amanhã outro amanhã outro amanhã outro isso numa primeira análise pode ser vantajoso mas se a gente pensar a médio prazo e você vai ter que ter um período de garantia e vai prestar assistência técnica quanto mais uniforme isso for sua base mais especializado você vai ser naquele produto menos você vai precisar recorrer a terceiros ou ainda ao fabricante mais volume de compra você vai ter com esse fabricante e por conta disso mais bem atendido por esse fabricante você vai ser então minha sugestão é que o integrador aquele que faz o telhado principalmente integrador pequeno que ele escolha mesmo dentro mesmo que esteja comprando prioritariamente de distribuidores que ele escolha sempre a mesma marca contanto que essa marca não seja em determinado momento excessivamente cara que ele tente buscar sempre a mesma marca para criar uma base de clientes que ele possa atender com a mesma tecnologia e com mais qualidade o que mais eu posso dizer para vocês eu quero falar um pouco nesses 15 segundos que me sobraram de retomada de mercado cada um tem um ponto de vista sobre o mercado como o mercado vai retomar como ele vai crescer eu tenho ouvido algumas pessoas falarem em curva V o nosso ponto de vista de que o mercado ele não vai retomar naturalmente ao estado anterior isso não vai acontecer de forma natural o mercado vai demorar mais do que a gente imagina para ser retomado e vai exigir muito trabalho então o que a gente pensa principalmente para o integrador que é telhadista se a gente pode estratificar esse mercado eu teria como estratificar em 20 empresas com características diferentes mas basicamente o integrador de telhado o EPCista de GD onde a gente se coloca e as empresas construtoras ou projetistas de mercados de usinas de leilão e ACR que são usinas grandes acima de 30 mega 10 mega para aquele que é telhadista que eu acho que é o mercado que primeiro vai retomar eu acho que ele deve procurar neste primeiro momento no ano de 20 diversificar mais o portfólio de produtos dele eu acho que ele deve revisitar a base de clientes então ele tem lá 50 100 clientes em que ele já instalou eu acho que vai ser mais fácil ele conseguir vender novos produtos para aquele cliente que é sensível ao mercado de energia solar do que ele prospectar novos clientes então eu acho que como estratégia de sobrevivência de mercado até o fim deste ano é mais importante a gente cativar a base que a gente já conquistou e verticalizar a oferta de produtos então buscar mais produtos que possam ofertar eficiência energética produtos que possam ofertar serviços de manutenção estar presente no cliente para ser lembrado fazer limpeza de módulos enfim tentar fechar acordos que possam permitir que ele tenha uma pequena receita recorrente de cada cliente eu acho que isso é muito importante e por fim eu acho que neste momento controlar despesas controlar caixa entender muito bem onde ele vai gastar cada centavo que ele tenha no seu caixa vai ser fundamental para a sobrevivência das empresas é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje agradeço e me coloco à disposição peço para se foliar para mim para o último slide a gente tem um pequeno vídeo isso passa por ele essas são algumas obras essa é uma obra em Juiz de Fora são seis meg e meio numa área bastante difícil uma área de morro uma planta que nos desafiou um pouco e process é em solar a marca I3 Energia muito obrigado obrigado Alexandre não acabou ainda tá pessoal primeiramente vou tocar um vídeo tá aí depois a gente vai responder algumas perguntas tchau 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 olá muito obrigado palestrantes pode abrir a câmera de vocês e agora temos algumas dúvidas de nossos participantes mesmo assim pode ajudar eles primeiro dúvida bem interessante foi senhor Maicon Maicon perguntou sobre falem por favor do quanto uma usina solar de um megawatt poderia faturar por mês em média e agora esse parte primeiro vamos aproveitar a temperatura ainda podemos convidar o senhor Alexandre para responda ajuda tirar dúvida é uma pergunta que não tem uma resposta só porque isso vai depender de uma série de fatores localização se a usina tem rastreador ou se ela é uma usina de estrutura fixa enfim mas para não deixar ninguém sem resposta eu diria o seguinte se a gente considerar uma usina no sul de Minas Gerais de estrutura fixa a cada um megawatt pico instalado eu faria uma conta bastante estimada em que você vai produzir 140 megawatt hora neste mês então ele vai multiplicar esses 140 megawatt pelo valor que ele quer vender a energia então se ele quiser vender energia a 300 reais ele vai fazer 140 vezes 300 ele tem o valor do faturamento no mês depois ele vai descontar imposto se a gente considerar isso no nordeste a gente poderia dizer também numa conta bastante estimada que esse valor poderia ser 160 megawatt hora por mês anualizando 2.000 2200 megawatt hora e aí a mesma conta ele vai fazer vamos dizer que ele esteja lá em pernambuco ele vai fazer 160 165 megawatt hora vez o valor da energia isso para uma estrutura fixa se for uma estrutura móvel a conta fica ainda um pouco ainda mais complexa mas a gente poderia crescer de 18 a 20% sobre isso vamos dizer que seja 20% então esses 140 que eu falei do sul de Minas poderiam ser algo em torno de 160 8 alguma coisa assim para para uma usina de um megawatt e pico e aí ele faz a regra de 3 se tiver 500 se tiver 100 vai dividindo ou multiplicando espero ter respondido sobre a mesma dúvida vamos aproveitar agora tem um senhor que está no teste né e pode compartilhar sua opinião francis eu colabora aí da mesma da mesma opinião de Alexandre eu vou só complementar um pouco mais isso varia muito da região da classificação dele como consumidor em que tarifa ele está colocado mas para a gente fazer um exemplo mais prático se ele tiver por exemplo aqui no nordeste a gente já tem uma diferença de tarifa muito grande independente dos estados mas ele faturaria se ele pegasse como base a tarifa mais alta de consumo ele teria um faturamento médio de 140 mil reais por mês vamos dizer assim falando de faturamento na realidade quando fala de geração distribuída falando de economia o que ele teria de economia com um mega mais ou menos 140 mil eu queria complementar também a importância da escolha aonde vai se colocar uma usina uma vez que dentro de um próprio estado aqui por exemplo dentro do próprio Rio Grande do Norte você pode ter uma diferença de geração de mais de 10% na mesma planta então eu posso colocar uma planta de um mega aqui por exemplo na capital em Natal e ter uma geração X e eu posso escolher um local mais propício e ter uma geração 10% maior então isso também é uma coisa que é importante a nossa empresa ela prima muito por essa parte do recurso energético nós somos especialistas nessa parte de estudo do recurso energético e aí nós ao longo dos anos a gente descobriu que tem que ter muito cuidado com essa parte de onde colocar a usina se há uma possibilidade de escolher um local com mais recurso ou com mais condição de gerar o ideal é colocar nesse local porque 10% ou mais sempre é uma grande diferença ótimo agora eu acho senhor de branco e senhor Alexandre também parece que é filme de congifu né dois craques e depois assim talvez já tem algum projeto você pode desenvolver junto agora quando parceiro com parceiro forte combina bem e senhor Darlison agora eu vi assim tem bastante participantes também deixou dúvida assim sobre Grovati né e eu também vi assim você já está respondendo agora você tem algum comentário pode deixar para para tudo tudo bem então eu vi que tinha sim algumas dúvidas de se a equipe da Grovati já está centrada aqui né então eu gostaria de falar que a gente já tem um centro de serviços em Mogi das Cruzes que foi fundado foi instalado já ano de 2019 então ali a gente faz todo o nosso pós-venda desde substituições e tudo mais né o francês eu acho que o seu áudio está ligado aí está dando eco aí agora sim então a Grovati em si ela reconhece igual a fala do Alexandre ali no final de que apesar da qualidade da empresa o diferencial é o pós-venda então a gente tem realmente se dedicado em ter um pós-venda muito forte a nossa ideia é que quando algum acontecer alguma coisa com o inversor a gente já tem uma equipe para melhor assessoriar esse problema desde que a gente pode fazer análise e fazer atualização de firma às vezes ou do software à distância então aí já reduz muito já conserta dessa maneira e se precisar realmente da substituição do inversor a gente tem equipe de engenheiros de pós-venda né que eles estão preparados para fazer isso da maneira mais rápida possível para que ninguém sofra com para que nenhum cliente final sofra com isso né então por isso que a gente já tem esse centro de serviços ali em Mogi das Cruzes para que o mais rápido possível caso necessita da troca de algum inversor a gente esteja pronto para que o cliente não fique dias sem gerar não porque esse é o nosso principal foco né é fazer com que o cliente a todo momento esteja gerando energia então é isso aí aí eu vi uma outra pergunta eu já encaminhei o meu e-mail junto com o e-mail do engenheiro também de pós-venda então qualquer dúvida mais técnica a gente deixou o e-mail aí para para disponibilizar e tirar todas as dúvidas beleza obrigado e tem mais uma dúvida aqui no Q&A sobre poluição contaminação depois de uso de 20 anos de Bahia do Solá o que vai contar para a gente tá sim Yes Eric what was your question Oh ok So for panels normally we have 25 years or 30 years warranty Some customers, they are worried about what are we going to do after the 25 years or 30 years. Actually, all those manufacturers have considered these questions. And most of tier one factories, including Zenshine, we already bought PV Cycle. PV Cycle is an organization to recycle all the panels. Even before 20 years, some customers, they think the panels are already too low efficiency. They want to change a higher power and consider the cost already low a lot. So they just call PV Cycle to say, like, this is Zenshine panels. Can you do recycle? Then they're going to do that. What are they going to do after they take back those panels? Because for solar panels, we have aluminum, we have glasses, we have silver. Silver, which is a silk print on the solar cells, which is a very high value. So they're going to recycle all those materials to reuse for other stuff. That's what a PV Cycle is doing. So we don't worry about the environmental issue for 25 years or 30 years. Yes, it's a green, it's like a green earth friendly products. It's okay. You're right. Sorry. Your voice has a little problem. Deixa eu falar aqui, em Zenshine, temos uma parceria, chama PV Cycle, eles assim, todos os painéis, assim, depois passar, chegar a uma certa idade, e por exemplo, porque para todos os laboratórios, eles consideram se o painel, ele assim, já abaixo de 6% de produção, menos, e já considera ele já está, tipo, está morto. Por exemplo, quando a gente deve fazer qualquer teste, se durante o período combinado, se ele já está 6%, menos, significa ele já está com uma falha, mas assim, se a gente também considera essa parte, se algum cliente, por exemplo, chega a uma certa, o painel chega a uma certa, tempo mesmo, tempo, duração, eles vão reciclar, pode contratar essa empresa, ajuda a fazer reciclagem, por exemplo, eles vão trocar potência maior, esse painel velho, eles já vão levar para fazer reciclagem, pode reutilizar materiais, ou eles têm alguma saída, tipo, para algum local mais rural, ou lugar mais pobre, mas ele continua produzindo energia, sim, já temos essa solução. Mas assim, significa para, depois de chegar a ser 20 anos, 25 anos, ou 30 anos, no Zenshine, o painel da Zenshine, ele já tem solução, mais verde, sim, mais alguma dúvida? Agora, vamos ter um tempinho, quem tem mais dúvida, pode levantar a mão. A sobregarantia no Brasil em relação à construção dos módulos. Sobre a parte de garantia, o painel da Zenshine, se for um produto de um vidro, ele está com garantia de 25 anos, se for de vidro, vidro, ele é 30 anos. Agora, vamos fazer um diferente, todos painelistas, se você tem alguma dúvida, vai perguntar para o público também, fique à vontade. Sim. Posso perguntar? Sim. Todos os painéis comercializados pela Zenshine, contam com o seguro tripartite? Qual é a seguradora? Você falou sobre garantia de China Rei. Sim. Todos eles contam com essa seguradora, você pode explicar para todo mundo o que é isso? Sim. Assim, todos os painéis fabricados pelo Zenshine Solar, temos para garantir parte de produção para projetos dos clientes mesmo, temos duas opções de seguradora, para garantir todo painel comprado com o Zenshine durante esse período, especialmente para usina, se ele consegue trabalhar conforme combinado de curva. O primeiro é China Rei, o segundo é Monique Rei, e eles, a gente já tem contrato global com eles, e todos os painéis, se o cliente vai contratar esse seguro, por exemplo, se um dia, infelizmente, Zenshine, algum motivo não existe, e China Rei e Monique Rei podem utilizar essa garantia. Por exemplo, geralmente, todas as garantias vão ser ativadas pelo Zenshine, só que, assim, por exemplo, chega uma usina de 200 megawatts, aconteceu algum grande problema de qualidade mesmo, Zenshine não conseguiu, assim, reembolsar para cliente, e seguradora vai reembolsar só através de serial number e ano. Porque todo ano tem um Zenshine tem contrato com seguradora, e se eles vão verificar, tá bom, esse número, dentro de esse ano, da Zenshine mesmo, eles vão pagar. Perfeito. Eu vi que teve uma pergunta do Clayton, ele falando um pouquinho da eficiência da nova tecnologia com o grafeno, como está a eficiência desses módulos com essa nova tecnologia com o grafeno. Sobre a nova tecnologia, duas coisas separadas. Grafeno é a melhoria de material em vidro, e o que vai passar a ele é luz. E a parte do grafeno, ele protege o impacto do ambiente fora, de célula também, porque vidro é para proteger a célula. Eficiência é mérito da célula, não é mérito do grafeno. Só que grafeno no vidro, ele pode aumentar dois até três. Agora, dentro da Zenshine, temos nosso projeto, a gente já monitorou ele por oito meses já, e até agora, ele, comparando dois grupos, painel com grafeno, painel sem grafeno, com grafeno, ele está produzindo 3.7% de produção, só que não completou um ano ainda, a gente está esperando para completar, para fazer esse ciclo, porque um ano inteiro só tem ângulo diferente. A gente precisa esperar até completar um ano para fornecer esse número para o mercado. E realmente, até agora, oito meses já, e está com 3.7% de... é mais alto do que é nominado. Sim, e parte de grafeno trabalha, tipo, impacto de grafeno no vidro. Ele, primeiro, aumenta a produção. Segundo, é reduzir o custo de limpeza. Poela, no aterre. O sujeira orgânico, se grudar em cima. A gente já colocou, é fazer experiência, grudar nutela, tá? Nutela é gostoso, mas ele gruda. Máximo 10 dias, ele secou e cai. E por causa de vidro grafeno, ele tem... Ele rouba eletro. Ele rouba eletro. Por isso, ele ajuda a acelerar, secar. E no meio, entre superfície, com sujeira orgânica, ele começa... Mais fácil de formar a aguinha em cima, ele começa a dissolver. Sim, esse foi... Foi benefício de vidro com grafeno. Obrigado. Qual a durabilidade prevista? Vida útil de grafeno, com o tempo e esta proteção, tem alguém que descarga? Vamos convidar o Kiu-Kiu. Minha voz da mão. Ok. Please. Vou tentar responder aqui a pergunta do Acácio, né? Então, qual que é a durabilidade? Vida útil de grafeno? Bom, apesar que a gente fala que é revestimento de grafeno, só que ele não é. Ele é composto junto com vidro, tá? Então, a durabilidade, vida útil, vai ser igual à vida útil do móvel. Então, se for 25 anos, 30 anos, vai continuar manter essa tecnologia, esse efeito durante 20 anos, 30 anos, tá bom? Agora, eu sei um especialista sobre grafeno. Mr. Andrew, please answer. Sobre grafeno, você já tem algum resultado de pesquisa, já? Sim, a gente usa o grafeno para diversas tecnologias, né? Tanto para vocês, no revertimento do vidro por moto-falto-voltaico, como também nós desenvolvemos capacitores, supercapacitores, usando o eletrodo do grafeno. O grafeno é, recentemente, um material muito versáctico, como você falou na última apresentação. Ele tem diversas características muito interessantes para a produção, tanto de revertimento como do vidro, porque você consegue ter uma superfície super lisa. Assim, diversos componentes, como você falou agora da Nutella, ela não consegue aderir. E mesmo que se coloque essa transferência de elétron, que acontece com o grafeno, acaba fazendo ele sair. Isso, para uma usina de grande porte, reduz bastante, tanto o custo de limpeza, né? A manutenção com a limpeza, como também te dar outras características, como você falou, da maior produção. Por que essa maior produção acontece com o grafeno? Porque o grafeno, ele acaba sendo um material super transparente. Então, ele consegue aumentar a produção, ele consegue melhorar o custo, diminuir o custo com a manutenção. E vale lembrar que a sujeira é um fator muito drástico para a produção, né? O módulo, quando está sujo, ele acaba perdendo até 30% ou mais, dependendo de como está a sujeira. E pode gerar também pontos quentes ou hotspots. E dependendo da tecnologia do módulo, danificar ele permanente. Obrigado. Senhor Andrew, ele está muito gentil, tá? Ele está mestrando, parte de faculdade de Campinas, né? Sobre solar mesmo, mas assim, foco em grafeno. Obrigado. Tem mais alguma dúvida? Se não, porque hoje, o tempo passa rápido, por causa de todos os conteúdos compartilhados, é muito útil mesmo. E tudo é percepção de prática. Através dessas experiências mesmo, pode ajudar nós, pode caminhar menos, caminho errado. É muito importante. E agora, assim, me alivou, né? O último, a gente é pela participação, presença de vocês, e vou deixar contato de todo mundo, tá? Esperar um pouco. Sim. Agora, aqui na essa página, tem contato dos estudos participantes, e para a semana que vem, terça, terça-feira que vem, vamos, vamos convidar, vamos ter outro webinar, vamos convidar a pessoa de TV, para, assim, dar uma previsão geral, de global, em 2020, 2021. E eles têm mais informação, de organização solar da China, lá. E agora, também, assim, todo mundo, obrigado a participação de todo mundo, que se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato direto, com participantes, e palestrantes hoje. E, assim, nessa época, precisamos fazer mais intercâmbio, se recurso não foi compartilhado, ele não existe no mundo. E, muito obrigado, pelo coração grande, de todos os participantes, e palestrantes. Se tiver alguma dúvida, pode continuar deixando mensagem, mas, hoje mesmo, a gente já passou tempo, mas, assim, agradeço de novo, e vamos continuar lutando, para essa energia renovável, energia mais limpa, pode estabelecer, mais aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado a todos, até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado a todos.